Música Música Eu tomando um café com meus dois amores Vem cá amor, senta aqui Ai que lindo Perdi o foco agora Amor, estou aqui Muito feliz Meu amor Meu outro amor Vamos tomar um cafezinho Eu sendo mimada, Tchek Filho, é pra você Obrigada, é muito Gosta Obrigada Música 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 Fica, filha Porque não é toda vez que a gente vem no nosso dia não Música Gente, é sério Eu estou muito realizada Quero deixar registrado, né Meu amorzão É, finalmente consegui Diploma Buscar, né É, buscar Já acabei faz tempo Mas eu consegui buscar agora Gente, final de um ciclo Estou muito feliz Estou muito feliz Vocês sabem o tanto que eu queria Já estou fazendo outro curso Mas estou buscando meu diploma Mês que vem outro diploma, diploma, diploma Amor Feliz, marzão? Muito Quero estudar Vamos Vamos ver o que eu não posso gastar Olha só Vamos lá Já achei muito caro Música Eu quero um livro por 10 reais Amei Vizinho Vizinho está louca Qual que você vai querer, amor? 100% Ela quer todos Esse daqui é top Que você vai querer, amor?